E chegamos galera pra mais um vídeo de vlogs aqui do canal da Família Rocha Vlogs Hoje um dia muito diferente dos vlogs que vocês assistem aqui Nós vamos levar o look pela primeira vez no veterinário E ele já tá agitado, já tá animado que ele sabe que vai sair de casa Ele já foi uma vez no veterinário, mas aí ele foi com o pessoal, né, do caninho Que é onde a gente comprou ele E agora a gente vai levar pela primeira vez Então ele vai tomar uma vacina hoje E a gente vai conversar com a pediatra, não, com a veterinária Sabe que é pediatra também, porque eu me informei Liguei, sei lá, ela falou que era a consulta de pediatria E aí a gente vai conversar com ela sobre a raça, como proceder, a questão do banho Enfim, gente, então nós vamos começar esse vlog buscando as crianças na escola E o look também vai Mas pra ele poder sair, eu preciso de algumas ferramentazinhas Que é o saquinho de cocô Uma gravatinha que eu já tentei colocar várias vezes, só que ele tá comendo Então acho que eu vou descartar isso aqui, né, Thiago? É, tá difícil, né? Ele coloca a boca e come, então eu descartei Vai assim mesmo Mas vou pentear o pelinho dele pra ele bonitinho na escola Tá, agora eu quero ver você pegar ele agora Ele tá ali, ó, gente, ó Vai lá Olha como é que ele tá O look, vamos sair, look Vamos sair, look Vamos, vamos na rua Vamos Vamos Tchum Ah, foi fácil Peguei Então vou no caminho pentear o pelinho dele Buscar as crianças O look passeando aqui na rua, look Tudo certo? Tirou um cochilo, né? Dormiu ali, vida boa no colo da mamãe rocha, ar condicionado Tirou um cochilo É, agora vamos lá buscar o Lucas e a Manuela, hein, Lucas? Como? Ih, Lucas, eu chamo ele de Lucas O look Gente, é uma confusão, eu chamo ele de Manuela Eu chamo o Lucas, eu chamo o Thiago Eu também, é muita gente Eu quero ver a reação da Manu, galera Quando ela ver o look Thiago, você filma Vou gravar, vou gravar, vamos ver Gente, ela vai ficar enlouquecida Ela vai querer pegar no colo logo, logo Ah, é, com certeza E o Lucas também vai gostar Vai ser uma briga, né? Vai ser uma briga E agora? Lucas! Olha! Meu Lucas! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vamos mostrar pro irmão quem veio buscar Calma, calma, calma Lucas! Tchau Olha quem veio buscar 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 Ainda vai tomar vacina Daqui a pouquinho A gente vai levar lá pra tomar vacina Vai fazer surpresa pra vocês É, vai fazer surpresa, velho Gostou, filho? Gostou? E aí, galera Me dá a mão, Manu Que passa carro Estamos aqui Chegando no carro O look Oi, gente Me dá a mão Vem cá O look tá ali No colo do Lucas O papai já tá ali E vamos pra casa Porque antes de levar o look No veterinário A gente vai almoçar Chegamos agora da escola Galera O Thiago tá ali Olha, o porta-mochila Porta-pasta Porta-lancheira E a Manu tá lá Com o look Agarradinho Com ela, gente Eu tô me sentindo mal Com dor da garganta É, o Lucas tá reclamando Com dor de garganta Então, aproveitando Que eu vou levar o look No veterinário Eu acho que eu vou levar Você no pediatra também O que você acha? Ou será que a veterinária Já pode ver sua garganta? Como assim? Não entendi Ai, gente Olha só Não larga o cachorro Tadinho Só quer ficar assim Ô, Manu Coloca ele na graminha Pra ver se ele vai fazer xixi Porque até então A gente não bota ele no chão, né? Bota ele no chão agora Isso Bota ele no chão, menino Oxi Fizou no copo Fizou novo perto Tô achando que agora Ele já fez xixi, ó Cheirou o chulé de Lucas Vamos ver se o Lucas vai fazer Ih, tá fazendo xixi, galera Olha Tá fazendo xixi Ih, Luke Muito bem Muito bem Agora vamos almoçar Pra se arrumar Pra levar o Luke No pediatra Bora Chegou a hora da verdade Nós vamos dar A segunda vacina no Luke Pra gente vai ser a primeira vez É uma experiência nova Já que a primeira foi lá no canil, né? É Vamos lá Vamos ver como é que é isso, né? Que também não sabemos, né? Aqui é veterinário E aí, Luke? Tá bem, Luke? Tá tudo tranquilo? Quem sabe de nada O que vai acontecer, né? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo, então vamos lá Vamos, Manu A Manuzinha veio E o Lucas ficou em casa Com a vovó Porque ele tá com um pouquinho de febre Vamos ver A gente prendeu os procedimentos Vamos fazer a pesagem do Luke Do Luke Um quilo e cem Só tem pelo mesmo Um quilo e cem Nossa Vai, Manu quer pegar agora Luke, você é muito leve, Luke Um quilo e cem só Um pacote de açúcar Você pesa um pacote de açúcar Um pacote de arroz Um quilo Um pouquinho mais só Viu, Manuela? Como é que ele é levinho? Ele não pode comer arroz? Não Ele não pode comer ração Tá falando que ele pesa Quase um pacote de açúcar E arroz Esse aqui de um quilo Ele é muito rápido Quem vai segurar ele? Eu E aí, fala pra ele que vai ficar tudo bem Vai dar tudo certo Olha o manuinho dele Só vai tomar um pacote Essa vacina tem que ficar só chorando Alguns momentos depois Chegamos em casa Ele tá com febre E aí agora se o Luke tiver febre A gente também vai dar de pirona ele Manu, fecha a porta do carro Vamos subir pra ver como é que tá o irmão E colocar o Luke na caminha dele Chegamos em casa Encontramos aqui com o nosso pet Lucas O pet da mamãe mocha Do papai rocha Que tava com febrezinha Mas como é que você está se sentindo agora? Pé Bem Eu tinha que levar você também no veterinário Pra ser atendido lá Que você é meu pet Sabia? Na verdade a gente chamou o Lucas pra ir Mas eu nunca dormi Aí a gente chama em casa Ele reclamou Ele reclamou que não foi Então eu tava sonhando Você tava sonhando Mas eu falei Lucas, vamos lá Dá vacina no cachorrinho Mesmo assim você tinha que levar no colo Mas eu no jogo eu botei você sentado, filho Mas você não acordou Você tava com muito sono Você tava cansado também, né? Você tava com febre Agora o Lucas tá sem febre Tá bebendo Me dá com um tapinho Não, não pode Tinha que jogar um pau de água gelada em você Aí ele resolveu Na próxima você vai Mas olha O seu cachorrinho O seu e o da Manu O Luke Ele está muito bem No quê? No quê? No quê, gente? No quê, não No quê? Não No quê? No quê? O que ele tava fazendo? Ah, fez xixi? Será que ele fez xixi? Que cor? Cocô? Aqui Ele se posicionou pra fazer cocô? Ali Ali Ai, nossa E agora? Tô agarrado já Cocô não é não, Luke Não precisa mais Pera aí, precisa mais Pera aí Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ele tá rodando Vai ficar rodando assim mesmo Como um helicóptero Vai, vai Atenção, atenção, atenção Vai, vai, Luke Vai, Luke Tem que fazer silêncio, é? Porque se falar muito Ele perde a concentração Eu acho que é isso que tá acontecendo Vai sem concentração Vai, Luke Vai, Luke Vai, Luke Vai, Luke Atenção, atenção Agora vai Ih, tocou pro lado Tocou pro outro Ih, atenção Ih É gol É do Brasil Muito bem, Luke Depois de rodar tanto Ele acertou o lugar Viu, Lucas? Eu acho que é porque Ele tomou a vacina De acertar o lugar Mas ele Ele tá limpando no chão lá Sai daí, Luke Você vai pisar aí? Como eu ia falando, Lucas O Luke, ele está muito bem, sabia? E você sabe qual é o peso dele? Quanto que ele tá pesando? Não sabe quanto que ele tá pesando? Adivinha 10 quilos Não Hã Uma cama Uma cama? Não É quilo, é quilo Manuela, quanto que o Luke tá pesando? Fala pro Lucas Chiqueno Você pesa 22 quilos, eu acho Então eu posso pegar Eu posso pegar 22? Não O que você pesa Quanto que você acha Que o Luke está pesando? 5 5 quilos? Errou Ele tem 1 quilo E 100 gramas Você falou 1 grama só Lucas, o seu cachorrinho Ele pesa isso aqui, olha Um pacote de açúcar de 1 quilo Mais eu peguei esse daqui Que tem 100 gramas, olha Isso daqui é o peso do seu cachorro Segura Aí, ó Esse é o peso do seu cachorrinho Leve, né? 1 quilo e 100 gramas Deixa eu ver Vê se é pesado Vê se é isso mesmo Dá uma conferência aí Parece que é mais pesado Parece que é mais pesado? É Mas não, o filho 100 certinho Foi o que nós pesamos lá Mas aí, Lucas Ele tá bem Ele vai crescer Vai ter que tomar mais vacina Ele come o mato Ele come o papel Ela falou que é normal, né? Ela falou que o mato é normal comer Mas não pode O que ela falou? Ela falou que eu esqueci Você já esqueceu tudo Você já anotou, não? Ela falou várias coisas Falou que... Várias coisas Falou tanta coisa Que a sua mãe não sabe de nada Até agora É que a Manoela não parava de falar Gente, a Manoela falou muito lá Muito, mas muito Bom, ela falou que o Luca Precisa tomar uma outra vacina Daqui a 30 dias Já é a partir de... É, tem, não vai saber errado A partir dessa aí Dessa data Ele acordou ir pro chão E enquanto isso Ele não pode ter contato Com outros animais Nem no chão E aí, depois, Lucas Quando o Luca estiver dormindo Não pode acordar Porque ele é bebê Entendeu? Tem que deixar ele dormir Isso aí Eu não sei Mas a Manoela É, a Manoela é que me deixa A comida a gente tem que colocar Nos horários certinhos Que ela pediu Ah, o importante Não pode dar chocolate a ele nunca Não pode dar chocolate Você mata ele Porque machuca o estômago dele Tá bom? Eu não sei Só a ração E a agulha E... É, tudo mais Ele tá tudo bem Aí passou os remédios Passou vários remédios Verme Então, se ela passou vários remédios Aí tá ruim? Não, é só pra prevenir Prevenir De prevenção Gente, ela falou uma coisa Que tá mordendo muito não Porque acabou de morder o meu É que ele bebeu É que ele bebeu Aí os dentinhos vão cair Como? Também De quatro a sete meses Vai ficar abanguando igual você Ela vai... Mas ele chora ficando nervoso Porque a gente quer arrancar ele vai ficar ruim Mas deve ficar sozinha Quando ele for morder a ração Deve cair, entendeu? É, tem que procurar ir pro chão Mas mamãe Rocha Você não tem uma tarefa pra fazer lá não? Já limpei Eu vou passar todo Do cocôzinho? Já limpei Ah, você é rápida, hein? Nossa Mãe, você falou Ó, ele diz que tem uma coisa que ele não gosta Que é pra ele como, por quê? É, ele tomou a vacina Então vai ficar dolorido É, ele tá um pouquinho magoado, é Então... E aí a doutora falou Pra deixar ele quietinho Isso aí Então beleza Vamos então O Luca já tomou o descal dele Já tá tomando o descal Acaba de tomar E é isso aí Vila que segue E o Luca tá muito bem Gente, o Luca tá aqui Na casinha dele Ele quase não entra nessa casinha Mas hoje Ele tá dormindo aqui dentro Ele passou a tarde toda assim Deitadinho Quase não brincou Ficou aqui quietinho Tá sentindo dorzinha Então a gente vai deixar ele agora dormir Ficar quietinho aqui Já coloquei uma aguinha fresquinha Um pouquinho de ração E ele tá aqui, ó Geralmente quando a gente chega pertinho dele Ele quer brincar Mas agora ele quer ficar quietinho Então é isso, galera Amanhã espero que ele esteja melhor A vacina é pra ele ficar bem, né? Pra ele não ficar doente Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal da Família Rocha Porque vai ter muitos vídeos ainda com look Dê look Boa noite, meu amor É isso aí, gente Super beijo E até o próximo vídeo Até E até o próximo vídeo